Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joselene, eu sou do blog apaixonada.com.br E essa série que eu vou fazer é sobre reeducação alimentar. O que acontece? Em fevereiro de 2013, agora, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, fiz durante dois meses. Em abril eu dei uma paradinha, que a gente às vezes acaba relaxando um pouco. E agora, em maio, eu estou começando ela com tudo. Eu vou voltar porque foi uma série que me deu bastante resultados, sabe? Dezembro de 2012, eu estava bem gordinha, comia muita besteira, fora de hora, não tenho muito horário para dormir, me alimentar. Então isso me prejudicou um pouco, prejudicou um pouco a minha saúde. E eu tive até uma pressão alta devido ao estresse, aquela coisa toda. E a minha pressão normal dela é baixa e eu tive duas vezes no ano passado um pico de pressão. A pressão subiu muito e eu fiquei bem preocupada com isso. Fui no médico, fiz os exames, mas graças a Deus deu tudo bem, tudo certo. Mas mesmo assim, sempre é bom a gente se cuidar, né? E um dos meus aliados nessa série é esse livro aqui, que eu gostei muito, 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 muito dele. Eu comprei esse livro em janeiro, só que eu não li. Eu comprei um para mim e para uma irmã minha que ela adora ler, então eu comprei uma cópia também para ela. E esse livro é de Michael F. Rosen. Não sei se é bem assim que se pronuncia o nome dele. O nome do livro é O Corpo Inteligente. Esse livro foi vendido mais de milhões de exemplares nos Estados Unidos. Esse livro, gente, é excelente. Excelente, excelente, excelente. Não é uma pessoa que gosta de manter a forma, gosta de uma alimentação mais saudável. Não é uma pessoa que gosta de se cuidar. Ele é muito bacana porque você conhece um pouco mais do seu corpo, né? E ele tem dicas maravilhosas para quem quer fazer dieta, para quem quer fazer uma reeducação alimentar, para quem quer fazer um exercício físico. Ele tem dicas tão bacanas. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu selecionei, que eu achei muito interessante. Eu comecei a ler esse livro em março. Eu comprei em janeiro, como eu disse, eu não tinha lido. E eu conversando com a minha irmã, ela falou que tinha coisas super interessantes. E eu fui pegar ele para desfolhar, para dar uma olhadinha. E realmente, tem coisas muito bacanas mesmo. Aqui eu vou mostrar para vocês, olha, na página 157. A Química das Emoções. Olha. Aqui, eu vou ler essa partezinha aqui de baixo para vocês. Que diz assim, presta atenção. Eu me identifiquei muito com isso aqui. Achei muito interessante. Se você tem vontade de comer, aí a gente vai falar o quê? Talvez esteja, e vamos lá. Se você tem vontade de comer carne ou alimentos crocantes e duros, de repente você vai estar zangado. Se você tem vontade de comer açúcar, você provavelmente está deprimido. Se você tem vontade de comer alimentos macios e doces, como sorvete, está ansioso. Se você tem vontade de comer alimentos salgados, está estressado. Alimentos que encham, como biscoitos, salgados, massas, você pode estar solitário, frustrado. Toda e qualquer comida, se você tem vontade de comer, ah, eu não sei, eu tenho vontade de comer qualquer coisa. De repente você está com inveja. Não é muito interessante isso? Nunca ia passar pela minha cabeça. E essas coisas, né? Eu achei muito, muito, muito interessante mesmo. Eu vou falar uma outra curiosidade aqui para vocês, que fica na página 322. Essa aqui é uma curiosidade. Eu vou ler para vocês. Que diz assim, O fumo piora as estrias na derme, interferindo nos processos microscópicos de cicatrização e esvaziando o óxido nítrico que preserva a elasticidade da pele. É por isso que os fumantes desenvolvem rugas em torno dos lábios, além da inflamação nas artérias. Super interessante, não foi? Coisas também que eu não sabia. Realmente, às vezes você olha uma pessoa fumante, né? Ela tem aquelas ruguinhas ali e eu não sabia que era por causa disso. Então, é um livro que eu indico e é um livro que eu vou estar sempre fazendo algum comentário sobre ele aqui nessa série de reeducação alimentar. E no próximo vídeo eu vou estar falando mais um pouquinho sobre como é essa reeducação alimentar que eu estou fazendo, que é dentro da dietinha dos pontos. Eu não sigo rigorosamente. Eu adaptei para mim o que eu acho melhor, o que eu gosto de comer. Então, eu fiz uma adaptação e para mim está dando certo. Eu perdi mais ou menos cerca de uns 4 quilos. Eu não retornei a eles. E você consegue se manter. Tá bem? Então, até o próximo. Se gostou, se inscreve no canal. Se gostou, dá um joinha. E visita lá o nosso blog, que é www.apaixonada.com.br Ah, o acessório que eu estou usando hoje é da R Artes em Biju. R Artes em Biju. Tá ok, gente? Que é a nossa parceira lá do blog. Obrigada. Tenha uma excelente semana. Beijo. Tchau.